Na promoção Super Quarto Nescau, é você quem escolhe o que vai ganhar. TV, vídeo. Indique 7 dos 10 prêmios da promoção. Responda, qual o alimento achocolatado em pó mais vendido no Brasil? Junte qualquer rótulo de Nescau e envie para a caixa postal 9102. Participe, são 150 Super Quartos Nescau. 149, um vai ser meu.